Eu sou apresentador, cantor, agitador cultural e motorista do show no livro.com. Ah, faço café também, só não unir para o banheiro, isso aí é para o Manguinha, que é o nosso estagiário, que está segurando a câmera. Quando o sol bater lá na porta do fiofó... Você já leu Nietzsche, já? Oi amigos, está começando agora mais um Pé na Porta, estamos indo para a revista Trip, entrevistar uma das figuras mais enigmáticas do rock brasileiro. Mister Cadão Volpato, ex-vocalista do Fellini, banda ícone da década de 80. Cadão Volpato? Oi, é o Clemente que está aqui embaixo. Tá bom? Vai descer. Você já apareceu na Trip? Não, não, não apareci, não. Não, ainda não. Ainda não é ótimo, né? Ainda não. Ainda não. Oi amigos, finalmente conseguimos adentrar a revista Trip, onde vamos entrevistar Cadão Volpato. Primeiro vamos aproveitar aquela mesinha, com café, água... Mister Cadão Volpato, chegou! E aí Cadão? Tudo bem, né? Tudo bom? Quanto tempo eu não te vejo. Muitos anos. Ô meu, o que você faz aqui na revista Trip? Você que escolhe aquelas minas que aparecem na capa? Que me deram, eu faço a revista da Natura. Ah, você não faz... O negócio é cosmético. É que uma... Você é meio assim... Você é fake então? Sou autêntico. Chega aí, ó. Ou seja... Vamos lá pra baixo. É isso que eu ia esperar. É que eu falei antes de você me falar isso, entendeu? Meu sapato, vagabundo... Feline ia entrevistar vocês, né? Eu também ia entrevistar, né? Mas... Cadão, Feline acabou mesmo? O que aconteceu com o Feline? Ó... É... Eu sempre digo o seguinte. Eu acho que acabou mesmo, entendeu? Porque a gente não... O Thomas Papel mora em Londres e aí a gente não consegue se encontrar pra compor, que é o fundamento. Oficialmente nunca acabou, né? Oficialmente acabou. De vez em quando ele vem aí, aí fica aquela coisa, aquele saudosismo todo e a gente acaba fazendo alguma coisa juntos. Mas aí, tudo que teve depois foi uma vidazinha meio, sabe, mecânica. Porque depois... Foi um extra-oficial. Foi, é. E o pessoal do Feline faz o quê, assim, hoje em dia? Bom, o Thomas, ele trabalha na BBC em Londres, ele tem um cargo fixo lá. Eu não sei exatamente o que ele faz. Ele vive me falando e eu sempre esqueço. Mas é uma coisa legal. E ele dificilmente volta pro Brasil, eu acho. Porque ele tem três filhos lá e os filhos já estão com sotaque, sacou? Então, bicho. O Jair Marcos é jornalista, ele era o guitarrista do Feline. Eu tô tocando com ele, tô fazendo uns pocket shows com ele. Essa coisa mais melódica do disco, a gente reproduziu, mas de um jeito um pouco mais agressivo. Porque eu acho que... Eu não sou a favor de ficar tocando banquinho e violão. Eu, no máximo, eu toco um banquinho com guitarrão, sacou? E esse esquema foi nosso. Então, a gente tocou... Foi o nosso esquema. A gente tocou com duas guitarras e ficou uma coisa bem divertida, assim. Ficou mais piano. É claro que não é essa coisa inocente, não é essa coisa mais pegada. Mas é divertido, é um espírito que... sei lá, diferente, sabe? E é legal que vocês vão ser só em dois, né? É, em dois mesmo. Isso, em duas guitarras. Isso que é mais engraçado. A gente tocou de pé com dois amplificadores machos, gigantes. Foi um barato, cara. E meu filho, de seis anos, fazendo percussão com cachichinho embaixo. Todas as músicas. Lógico que ele foi a sensação do show, né? A gente ficou lá meio babão, tipo, dando um chutinho. A banda é aquela coisa, né? Nem sempre você se dá bem. Você sempre tem alguns atritos. Eu e o Thomas, por exemplo, somos pessoas completamente diferentes, entendeu? Mas desse atrito é que nascia alguma coisa que era bacana pros dois, entendeu? Mas esse era o momento de eu fazer alguma coisa sozinho. Depois de ter feito... Olha, eu tenho seis... Seis discos anteriores a esse, né? São seis discos. São cinco discos com Fellini e um disco com Funciona César Vapor, que era uma dissidência do Fellini depois que o Fellini acabou. Mostra pros meus filhos e eles não acreditam. Você fez CDs, né? Eu fiz CDs. Eu tô aqui. E você, além de escrever discos, você tem tempo pra escrever livros, né? Você tá lançando um livro também, um questionário. Então... Por isso que os livros são pequenininhos. O que eu gosto no livro é o seguinte. Ele tem uma estrutura assim. Ele chama questionário e é realmente isso. São trinta perguntas que trinta personagens respondem. Respondem. Esses personagens, eles se entrecruzam no meio da narrativa de um e de outro, sabe? Então são coisinhas simples de ler, são pequeninos, são histórias pequenas e que tem ligação entre elas e você pode mentalmente compor um romancezinho ali. Você entendeu? Como é que chama esse controle que você tem no CD player? Que você aperta? Shuffle, né? Que você, aleatoriamente, cai numa faixa. Outro dia chegaram pra mim e disseram isso. Cara, eu li como se fosse um Shuffle. Descobri um lá, depois fui pra outro, depois fui pra outro, depois fui pra outro. E aí você compõe uma coisa mentalmente. Esse tipo de ação na cabeça do leitor eu acho bacana. Se você for pensar bem, esse tipo de liberdade tem a ver com o lance do CD também, que é uma coisa também, né? São músicas pequenas, sabe? Talvez tenha um parentesco por aí, assim. Teve gente que começou ali de trás pra frente, teve gente que pegou uma pergunta que achou interessante ali no meio, foi ler só a pergunta e depois foi procurar uma outra que tivesse referência com aquela. Dá um tipo de leitura. Eu gosto muito do Cortázar, entendeu? E acho que esse livro tem um certo parentesco com o que o Cortázar fez na sua fase mais heróica, quando ele era mais experimental e tal. O que mais você faz? Você escreve livro, grava, trabalha. Eu faço um programa que é o trampolim. É mesmo, você também é apresentador. Mas, cara, é tudo assim... É verdade. Eu às vezes fico pensando, pô, é um monte de atividade. Você sabe que eu ainda tenho disposição. Isso que é incrível, né? Eu já queira tentar. É verdade, até que eu aprendi... É verdade, até que eu aprendiуй���内. É, c coasteiro, né? Legenda Adriana Zanotto